No ambiente pastoril, a primeira tomada de decisão do animal é o bocado. O animal escolhe uma estação alimentar, para em frente a essa estação alimentar e inicia os bocados. A partir do primeiro bocado, o animal, quando tem uma estrutura de pasto bem oferecida, não precisa caminhar para buscar o próximo bocado, ou seja, ele faz um movimento semicircular hipotético com a cabeça, consumindo forragem que está disponível nessa amplitude, conforme vocês podem ver nesse vídeo. Portanto, oferecer um pasto com uma boa estrutura diminui o tempo de pastejo, já que pastos muito rapados fazem com que o animal dê um passo para cada bocado, para que haja a mesma ingestão de matéria seca. Portanto, o animal precisa mudar de estação alimentar a todo instante, o que não é o caso do que vocês estão vendo nesse vídeo, porque o animal está parado numa mesma estação alimentar para consumir.